Por que você faz o que você faz? Olha, eu comecei a nossa conversa falando para você que eu queria ser médica. E hoje em dia eu acho que eu sou médica. A nossa grande diferença é que o médico trabalha muito mais no terapêutico enquanto nós trabalhamos mais no profilático, na prevenção de doenças, enfim. E tem uma coisa que me encanta muito. Eu comecei como professora de musculação, só que eu sou filha de músico. Meu pai era percussionista e eu cantava desde pequena. E cantar sempre me fez muito alegre, muito feliz. A música é algo que faz parte da minha educação de formação, minha, dos meus irmãos. E quando eu me vi nos anos 80, diante da possibilidade de utilizar música como fator motivacional para as pessoas se exercitarem, aquilo me trouxe um encantamento muito grande. Então foi exatamente através das atividades coletivas que eu consegui exercer amor. Então, e à medida que o tempo passa e que você percebe a importância que o amor tem na atividade física, porque, puxa, muito fala-se hoje em fidelização. Eu não gosto nem da palavra retenção, porque parece que você está segurando, sabe? Alguém, não, não vai, não vai. Eu gosto da fidelização, para mim, me agrada mais a palavra. Então, quando você para para pensar que através do afeto, das conexões sociais, afetivas, psicológicas, você consegue manter a pessoa firme no propósito de fazer atividade física, isso me traz um encantamento, isso me traz sentido como ser humano, como profissional. Poder ser esse agente, esse vetor, que através do afeto que é distribuído nas atividades coletivas, eu poder proporcionar esse bem aos outros.